Música Olá meninas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui pra gravar uma tag que muita gente já gravou, a gente está meio atrasadinha É, tipo a gente sempre estava procurando uma tag pra gravar pra vocês e a gente achou essa, achou super legal É assim, nós vamos mostrar alguns produtos, todos com as cores do arco-íris, vermelho, laranja Tem algumas cores que não tem no arco-íris, tipo rosa Mas quem criou a tag que foi uma americana, não lembro o nome dela agora Ela falou que tinha que ter rosa, porque tem que ter rosa, porque rosa é rosa, então tem rosa E nós separamos comida, porque tem que ter comida, né gente? Comida é a primeira parte Comida, acessório, maquiagem, tudo que você quiser dessas cores É, roupa também, então vamos começar A primeira cor é o vermelho Nós separamos essa bolsa que nós amamos Que é a nossa favorita, olha que linda Nós compramos ela na Renner, na Riachuelo Eu acho que já tem ela em algum vídeo de comprinhas aqui do canal E ela é linda, maravilhosa Já tem look no blog com ela também, se eu não me engano Eu acho que não Mas se não tiver vai ter, vai ter E a próxima, a gente separou duas coisas Uma de cada uma, mais ou menos assim O próximo favorito de vermelho é esse anel aqui Ele é maravilhoso, ele tem uma boquinha com um batonzinho Olha, ele é lindo E a gente vai focar pra vocês Pra cor laranja nós escolhemos duas peças de roupa Essa aqui, que nós mostramos no vídeo de... Qual foi o vídeo mesmo? A última comprinhas que nós fizemos E essa jaqueta aqui, que eu sou apaixonada por ela Ela é imitação de couro, ela não é couro Aqui dentro ela é branca, assim, normal E aqui, ela é tipo um sintético, assim, sabe? Olha, tanto essa, esse casaquinho aqui Quanto essa jaqueta nós usamos muito E pra cor azul agora Nós escolhemos duas roupas também Esse vestido, gente, presta atenção nesse vestido Olha como ele brilha Olha isso, gente Ele é lindo, muito lindo, muito, muito lindo Ele é da Planet Girls, sabe? Aquela marca que vende bastante roupa adolescente Olha as costas Olha as costas Ele tem aquela... É... Aquele decote nas costas, sabe? Olha a tela aí embaixo E outra... A gente escolheu outra roupa azul Que eu já até gravei vídeo com essa blusa Que é essa blusa aqui Que também, tudo que a gente compra A gente mostra em comprinhas Então assistam os comprinhas no canal Que vocês vão saber de tudo que a gente compra Nós vamos deixar os vídeos de comprinhas lá no blog E todos os linkados pra vocês assistirem Essa blusa aqui Olha que linda Ela é assim, ó Tipo... Ó, tá vendo? Ela é meio transparente Então você tem que usar com uma regata por baixo Mas ela é linda, nossa Ela é super frio e calor ao mesmo tempo Ou depende Se você for usar assim mais à noite Numa balada, assim E tiver com uma coisinha mais pintura alta Até dá pra colocar sem regata Porque ela não é... Não mostra tão assim, né, gente? Outro item Agora são das cores amarelas É... Esse... Olhinho, gente A gente não vive sem esse olhinho Eu sou viciada nesse olhinho Viciada Mas tipo, viciada mesmo É o Garnier Frutique Super Óleo 8 Que dá pra passar... Dá pra passar antes do banho Depois do banho Antes do shampoo Nossa, o cabelo Ele é muito oleoso, gente Muito mesmo E esse produto não deixa o cabelo oleoso Mas tipo, não deixa mesmo Ele é muito, muito, muito bom E ele dura muito Olha que nós duas usamos Nosso cabelo não é... Não tem pouco cabelo Tão curto E ele tá na metade ainda E a gente comprou faz uns 3 meses já Dura muito Nossa, sedos... Sedosidade... Meu Deus Esse cabelo é super sedoso Eu não sei falar isso Eu e as palavras erradas Outro item amarelo Que a gente separou É o deconçal da Maybelline Que, gente... Quem não ama esse rímel, né? Amorzinho Né? Não tô nem a falar, gente Porque ele é perfeito Agora, da cor verde Nós separamos essa calça aqui Opa, tá no cabelo de rio O cabelo de caiu Nós compramos ela na primavera passada Se eu não me engano É Aí ela ficou no armário A gente usou em alguns looks só no inverno E ela é super bonita, olha Ela tem uma cor meio pastel, sabe? Que tava super em alta E eu acho que vai voltar Essas cores pastéis assim Ela é da Blue Steel Eu amo essa marca, gente Blue Steel Eu amo, 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 amo Nossa, e a calça é super confortável Outro item da cor verde A gente separou Foi comida Gente Amo Eu amo esses ursinhos aqui Que vendem na Liberdade Olha Eles... Como que eu posso explicar? Ele é uma massinha E por dentro vem chocolate Nossa, ele é gostoso muito É gostoso muito É gostoso muito É gostoso que tá até voando Deixa eu ver, cara, peraí Então, continuando o vídeo Meu, vocês estão vivos, gente É muito bom mesmo E o melhor deles é que eles têm 60 calorias Esse negócio inteiro tem 60 calorias Então, tipo, não é nossa, que coisa saudável Coisa diet, mas Comprado com pacote de bolacha E é muito gostoso, muito mesmo E se compra lá na Liberdade Pelo menos é lá em São Paulo que a gente acha Lá na Liberdade tem tudo de bom de comida, né A gente entra naqueles mercados lá, meu Deus A gente não sai nunca mais O outro item É da cor roxa Nós, pra falar a verdade, não achamos nada roxo Nada lilás, na verdade Tem tipo violeta, roxo e lilás Então a gente pegou essa paleta de sombra da Cléris Que tem 3 tipos de roxo Então vocês decidam qual que é violeta Qual que é roxo, qual que é lilás Nós vamos socar de perto pra vocês darem uma olhadinha A próxima cor é a cor rosa E eu selecionei essa pasta aqui Vocês vão entender muito, mas eu vou explicar Nessa pasta nós temos uma listinha De todos os meses Onde a gente anota o número de inscritos que subiu Quantos inscritos Que subiu no dia E assim, nós anotamos Nós temos um mês por folha Então já tem bastante folha aqui E essa pasta é muito especial pra gente Porque é assim, do canal É o controle que a gente tem do canal O controle de quantas pessoas Pra gente ver Que mês que subiu mais Se vocês quiserem Deixa aqui embaixo Que a gente faz um vídeo Mostrando direitinho essa pasta Como a gente organiza Dando dicas pra vocês não se perderem Etc E outro produtinho rosa Que a gente tá apaixonada Que vocês já devem ter escutado muito No canal da Nina Secrets Que foi por isso mesmo Que a gente comprou Porque, gente Esse produto é milagroso Que é o shampoo seco Da Batiste 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 E o nome dele Assim, o cheiro dele É blush Mas tem vários Tem o tradicional Nós compramos na Ikezaki Ikezaki da Liberdade Isso E ele é muito bom Porque o nosso cabelo Ele é muito oleoso Tipo, a gente lava hoje De manhã Ui A gente lava hoje De manhã E a noite Ele já tá oleoso Antigamente nós passávamos Talco de bebê É uma técnica Que eu vi a Sabrina Sato Ensinando E agora Nossa Esse eu vi a Débora Seco Eu acho Não faz a Sabrina Sato Eu vi a Débora Seco No Jô Ensinando isso Meu WhatsApp tocando E nossa Esse shampoo é muito bom mesmo Ele tira toda a oleosidade Do cabelo A gente que sofre muito Com o cabelo oleoso Quem sofre com o cabelo oleoso Eu recomendo super E eu achava que era Tipo, 30 reais 40 reais Nós pagamos 15 reais Nesse pote Na Ikezaki E por fim É o colorido E assim Não poderíamos deixar Não poderíamos deixar pra fora Essa saia Porque a gente é Apaixonada por essa saia Muito apaixonada mesmo Nós compramos na Marisa E outro item colorido Que a gente é Totalmente apaixonada Vai ser Um amor São nerds O que são nerds? São balinhas Azedinhas Vídeo tutorial, né? O que são nerds? Deixa eu ver se eu... Ui, caiu tudo São tipo balinhas azedinhas São muito gostosas É muito bom, gente É muito bom mesmo Pra mim é tipo A melhor balança É meio azedinha Assim demais É muito azedinho Mas é a melhor bala De todas Juro É muito bom Não conheço uma pessoa Na vida Que não gosta de nerds Ainda nem vai resistir Chega de comer Então foi isso, meninas Juro que a gente Não vai mais deixar Faltar com os vídeos agora É porque Como nós já deixamos O comunicado Lá na nossa fanpage Quem ainda não curtiu Curtiu lá pra gente É www.facebook.com Barra Sisterfuelis Nós estávamos mudando De editor Agora vocês devem ter percebido Que a edição tá melhor A gente não tá mais Cortando muito o vídeo Porque antes o vídeo Travava no Cantaz Estúdio Nossa, era uma complicação Então é isso Um super, super beijo Se você gostou do vídeo Dá curtir pra gente Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Quem quiser responder Nós vamos deixar Todas as cores Tudo o que tem que fazer Lá no blog Beijo E até o próximo Tchau 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 Aquelas né O negócio dele é bom